Fala aí, bom dia, beleza, não vem? Cara, tava afim de fazer um passeio de lanche, tem algum aí? Então chega mais, vou te mostrar um passeio top aqui, saindo agora. Beleza. Temos aqui o nosso passeio das Paradisitas, saindo 11h30, muito bom o passeio. A gente embarca do outro lado da rua, que é a estação Santa Luzia, nosso local de embarque. Show, beleza, vou querer isso aí mesmo. Show, vou estar aqui, te curtir, vou te ver. Valeu, mano. Obrigado, hein? Falou. Vamos entrar aí. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.